Manda de o que ela faz Rebolando em mim, jogando pra trás Continua a brisa no ar Quando que eu fiquei tão rico assim Riqueza é quando ela vier no chão Não é nada que faça a sensação E só de te achar eu posso imaginar Tu sussurrando e colocando sem parar Mas não tenho pressa Desce lento, movimenta, devagar na peça No talento, me instigando Que a hora é essa? Vai no chão Tu sussurrando a peça Para não Que eu não tenho pressa Desce lento, movimenta, devagar na peça No talento, me instigando Que a hora é essa? Vai no chão Tu sussurrando a peça Para não Dependente do dia e da ocasião Porra Esse é o Teixeira Anestã P.H. da Serra O cara vai lançando Você vai copiar Eu te vendo Maldade Maldade o que ela faz Tô pulando em mim e jogar pra trás Continua brincando Mas só tem que me apagar Quando que eu fiquei tão rico assim Riqueza é quando ela vier no chão Não é nada que paga a sensação E só de dia chegar Eu posso imaginar Tu sussurrando e colocando sem parar Mas não tenho pressa Desce lento, movimenta, devagar na peça No talento, me instigando Que a hora é essa? Vai no chão Tu sussurrando a peça Para não Que eu não tenho pressa Desce lento, movimenta, devagar na peça No talento, me instigando Que a hora é essa? Vai no chão Tu sussurrando a peça Para não Tu sussurrando a peça